Atenção, atenção, você que acompanha, me dá a imagem da direita, fazendo favor, me dá a imagem da direita. Este é o corpo que foi encontrado logo no início da manhã, que até então falavam, né, falavam com relação a esta policial, que poderia ser o corpo desta policial, mas foi descartada essa hipótese depois que os bombeiros conseguiram ter acesso ao corpo e viram que na verdade é o corpo de um homem e não de uma mulher. Por isso foi descartada a possibilidade dela, de ser ela, esta pessoa, esta vítima fatal. Alô, alô, você de casa, você que está comigo nesse exato momento, você está acompanhando o nosso SP no ar, com a imagem ao vivo do helicóptero da Record TV, toda essa movimentação. Olha, a dona Cleusa está comigo por telefone, ela é a mãe da Juliane, desta policial, e ela vai falar com a gente, tá, na manhã de hoje. Ô dona Cleusa, primeiramente, bom dia por educação, tá, eu sei que o dia não é um dos melhores para a senhora, não está sendo esse momento. E eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte, a senhora teve contato, a última vez que a senhora falou com a sua filha, a senhora lembra? Lembro, Bruno, bom dia. Bom dia foi quando? Eu tive contato com a minha filha no dia 30, 5 horas da tarde, foi o último contato. O dia 30 foi na quinta-feira? Não. Não, perdão, desculpa, hoje é dia 3. É, foi na segunda-feira tarde. Foi na segunda-feira, isso. Foi a última vez que a senhora falou com ela, foi na segunda? Foi. A senhora sabia que ela ia nessa festa ou não? Não, eu não sabia, ela saiu de férias no dia 30, e no dia 30, ela trabalhou no dia 30, para o dia 31, saiu de manhã do trabalho e foi para casa, dormiu e foi para essa festa com os amigos. Ela tem muitos amigos, eu não sabia. Ela não me falou nada, eu não estava em casa, eu tenho uma filha que teve um bebê e eu estou na casa dessa minha filha. E ela não me falou nada que ela ia para esse lugar, porque senão eu teria ficado muito brava com ela e não teria deixado ela ir, não, porque é um lugar onde tem pessoas boas, mas também tem pessoas de alta periculosidade, né? Olha, ela morava com a senhora, mora com a senhora, né? Sim. Ela está muito tempo na polícia? Ela está... Ela está mais ou menos há uns 3 anos. Esse sempre foi o sonho dela? É, é o que ela desejava, é o que ela precisa. Para defender a sociedade de bem? É. Agora deixa eu te perguntar uma coisa mais pessoal. A senhora, como é que está o coração da senhora? A senhora acredita que ela esteja bem? O que a senhora acha que tem acontecido com a sua filha? Eu tenho a certeza que alguém a pegou, porque ela não ficaria sem se comunicar conosco, com a família, de maneira alguma. Quando a senhora ficou sabendo desse corpo, que não era um corpo de uma mulher, como que foi a reação da senhora? Foi um alívio, podemos dizer assim? Sim, sem dúvida. Fica a esperança de que quem a pegou, talvez não tenha feito nenhum mal a ela. Deixa eu fazer outra pergunta para a senhora. O telefone da sua filha está dando desligado, chama, ninguém atende? É, eu acabei agora de chamar... Não, é só chama. Só chama. O celular foi levado, o celular foi... O celular ainda está ativo, por que chama? É, por que eu estou perguntando? Porque é o seguinte, o celular foi roubado, não é? Tá. Mas eu queria saber se já desligaram esse telefone, né? Se já trocaram o chip, ou se esse telefone está funcionando ainda. Então, quando a senhora liga, ele chama, não é? Ele chama, ele ainda está ativo. Olha, esse é um ponto, viu, dona Creuso, bastante importante falar agora, que através, né, através, né, desse sinal que a operadora envia para o telefone, dá para poder tentar rastrear, descobrir a região, né, a localização desse aparelho. Esse é um dos pontos, claro, que tenho certeza que a polícia já está providenciando tudo isso, tá? Mas agora a esperança que a gente tem de que ela seja encontrada o mais apto possível. Para a senhora, ela está viva, ela está bem? É, o meu coração está muito pequenininho. Mas eu ainda tenho essa esperança. Essa esperança não só da senhora, viu, da gente também, tá, dona Creuso. A gente também está nessa esperança, tá, de que esteja tudo bem com ela, tá, que os policiais consigam, né, encontrá-la o mais apto possível, porque é uma trabalhadora, uma mulher de bem, que desde pequena tinha um sonho, né, sempre teve esse sonho de entrar na polícia para defender a sociedade bem. E ela é um orgulho para a senhora, né, dona Creuso? Sim, eu tenho três filhos maravilhosos. E ela é a mais, ela é uma delas, é a mais nova. Ela é a mais nova? Desculpa, eu não consegui compreender. É, ela é a minha filha mais nova. É, ela é a mais nova. Ô, dona Creuso, segura só um pouquinho, já volto a falar com a senhora, porque antes eu preciso ir com a repórter Marcela Varasquim, que está no local também acompanhando toda essa movimentação. Ô, Marcela, tem novidades do caso? Surgiu nova informação? Peruca, daqui da entrada da comunidade, a gente consegue ver o quanto o trabalho desses policiais está sendo intenso nessa manhã de sexta-feira. O helicóptero Águia da Polícia Militar está fazendo uma varredura aqui na comunidade para tentar encontrar Juliane. Por enquanto, como a gente falou, é só o corpo daquele homem que foi encontrado, né, já foi identificado como não sendo de Juliane. Só que os policiais aí, com a ajuda do helicóptero, continuam aqui na comunidade e eles me falaram agora há pouco que vão continuar fazendo essas buscas para tentar encontrar Juliane ainda hoje, Peruca. Olha, atenção, obrigado Marcela Varasquim. Ô, dona Cleuso, a senhora conhece essas amigas da sua filha? Não, não. Não, essas pessoas que estão na foto com ela, eu não conheço. A senhora tem uma foto que foi tirada nesse churrasco, nessa festa? Também. E a última com essas duas moças. E essas moças a senhora não conhece, a senhora nunca ouviu falar delas? Não, 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 não as conheço. A senhora falou que tem uma filha da senhora que é a mais velha, ela acabou de ter nenê, né, ganhar nenê, né? Isso, a minha filha teve um bebê, o bebezinho, meu netinho, que nasceu segunda-feira. E a senhora estava na casa, né, a senhora estava na casa junto com essa sua filha. Ô, dona Cleusa, obrigado, tá, pela atenção da senhora nesse exato momento, é a solidariedade minha também, dessa equipe aqui da Record TV, e quero dizer que não só a senhora está esperançosa, como a gente também, tá, de que ela seja encontrada o mais rápido possível e bem e que tudo isso seja resolvido. Muito obrigado pela atenção da senhora, tá nesse momento tão difícil. Obrigado. Obrigado.